Galera, galera, esse é o momento histórico, mano O papai, finalmente, temos Temos aqui um Um celular que é o Samsung E o papai conectou o celular, mano Pra televisão, véi, finalmente Nossa, mano, esse é o momento histórico, né O papai sempre queria fazer isso Mano, olha aí, ó, igualzinho, doido Vai, papai, bumba Nossa, véi, caraca, mano Que doideira, galera Tá mexendo, doido Vai, bota no YouTube, bota no YouTube Caraca, mano, como se fosse a tela, doido Irmão, irmão, irmão Que massa, mano Muito massa, galera, ó Hein, que massa, galera Que massa Dá pra assistir os jogos pelo celular e botar na tela grande, véi É, mano, dá pra assistir os jogos E dá a hora pra poder Ver pela televisão, mano Vai, bumba Dá pra aumentar a tela também, vou aumentar a tela depois, viu Vai, vai, aumenta Nossa, doidei Muito massa, doido meu, aí Que top, mano, que top Top demais, doido, hein É, doido Deixa o like aí pra fortalecer o canal, aí, véi É isso aí, uhuuu Muito massa Show Show Uhuu, aí, hein Top, top, top É isso aí, vamos Muito massa, muito massa Muito massa, muito massa Muito massa, muito massa Show de bola